Baby Bus Clica aqui pra se inscrever! Que delícia! Amo pirulito! Eu vou dividir com o time! Ah, não! Meus pirulitos! Ah! Alguém roubou meus pirulitos! Ei, ladrão! Pare aí mesmo! O carro da polícia atrás do lobo está Mas o pneu furou, então temos que trocar Aqui vem o ônibus para ajudar Me ajude, me ajude, meu carro consertar É pra já! O pneu vazio precisamos trocar Para novinho em folha ficar Ha-ha! Está feito! É! Uau! O lobo mau pegou os pirulitos Onde ele está eu preciso procurar Eu estou chegando para ajudar Me ajude, me ajude O lobo mau achar É pra já! Deu uma olhada pra esquerda Deu uma olhada pra direita Para cima, para baixo e por todo lado Ha-ha! Consegui! Eu achei! Uau! 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 O lobo mau pegou os pirulitos Ele fugiu, mas não pode escapar Ele, ônibus e ônibus de trabalho Me ajude, me ajude O lobo mau achar É pra já! É pra já! Um pela esquerda Um pela direita Um na frente e um atrás Pro lobo cercar Ha-ha! Te peguei, ladrão! Uau! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Uau-oh-oh-oh-oh-oh-oh Uau-oh-oh-oh-oh-oh-oh Uau-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Isso aqui é meu! Ah-ha-ha! 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 Ah-ha! Obrigado.